Salve, salve minha galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olha nós aqui de novo, nas mãos de Deus e na boca do povo! E aí, galerinha? Parque do Beto Carreiro, uou! Ó! Olha lá! A montanha russa! Top das galáxias, viu? É, minha galera, olha nossos Red aí, nossos Red GP! Chique, linda de bonita! Ó, parou ali do nada! Tem uma freada ali! E é isso aí, galerinha! Um videozinho curtinho, né? Estamos aqui no Beto Carreiro World! O World! Mandar um salve aí pra toda a galera aí do YouTube, eles que se ajudam! E esse vídeo aqui é só... Pra não passar em branco, né? O dia de hoje, o rolezinho de hoje! Olha aí, nossa Sred! Galera, dia 29 agora, de julho, vai ter o Evangelifeste aqui na cidade de Bonearo e Pissarras, em Santa Catarina! Vai ter também um passeio motociclístico, né? Nossa Sred vai estar aí, participando do passeio motociclístico! Profetas do asfalto, aí vai estar presente! Tá vendo aí, ó? Adesivo aqui da Talimã Construtora! E o Jefferson 750 aí também, aí! Galera, tá faltando adesivo daqui que eu tirei! Aqui é adesivo, aí! Eu tirei o daqui, né? Pra colocar outro! Vou colocar o mais novo, que o daí tava meio feio! Meio feio! Ainda falta colocar o adesivo de baixo, hein, Beto? Beto falou, você não colocou o adesivo ainda? Não, não coloquei o adesivo aqui! Nome Suzuki! Vou colocar ele ainda! Vou colocar mais algumas faixas nela! E é isso aí, galera! Um abraço a todos aí! Quem gostou do vídeo, dá o like! Quem não gostou, dê o like também! E é isso aí! E nunca se esqueçam, viu? Tudo no tempo de Deus! Valeu, minha galera! Um abraço a todos! Fui! Fui!